Música No dia 4 de outubro, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Rio do Sul, o Condema, se reuniu. E uma das pautas abordadas foi a implantação do Jardim Botânico do Alto Vale do Itajaí. Veja! Na manhã do dia 4 de outubro, representantes das diversas entidades que integram o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o Condema, estiveram reunidos na Unidave. Uma das pautas do encontro foi a continuidade das ações para a implantação do Jardim Botânico de Rio do Sul, no bairro Albertina. Com uma área de quase 25 hectares, o local será o primeiro Jardim Botânico do Alto Vale do Itajaí e está sendo planejado por um grupo multidisciplinar, composto por diferentes entidades do poder público e da sociedade civil. Essa é uma parceria que já vem há alguns tempos funcionando e muito bem, agora com o Jardim Botânico, um grande presente que o município tem para desenvolver. Então, uma grande parceria com o objetivo de quê? Realmente de transformar um Jardim Botânico no meio educacional, mostrar realmente para a população o carinho que a gente tem com o nosso meio ambiente, com a nossa flora, com a nossa fauna. Então, toda essa relação voltada com o meio ambiente, nós, Condema, Unidave, Prefeitura, mais alguns institutos também voltados para o meio ambiente, nessa grande parceria para desenvolver o nosso Jardim Botânico, que vai, com certeza, vai ser um ícone voltado para a educação ambiental do nosso município. O Jardim Botânico é fruto de uma parceria entre Prefeitura Municipal, Departamento de Meio Ambiente, Pimentão, Unidave. A Unidave, que está batalhando bastante lá pelo Jardim Botânico, ele está em obras, estamos trabalhando para deixar ele acessível ao público, para o público ter uma melhor ambientação no local. O Jardim Botânico em si, ele já é rico em propriedades naturais, tem três cachoeiras, mas nós precisamos deixar ele acessível para o público se sentir bem naquele local. Então, a reunião de hoje a gente vai tratar sobre o Jardim Botânico, a gente vai solicitar a liberação de recursos para a gente ir trabalhando isso. Constituição de banheiros, de acessos, acessos aos deficientes, paver, reforma do casarão, casa de vegetação. E também vamos tratar de algumas parcerias que a gente está buscando para que a gente possa botar esse Jardim Botânico em um funcionamento o mais breve possível e ter esse ponto turístico essencial para o Alto Vale. Bom, a Unidave, ela faz parte, tem cadeira no Conselho de Meio Ambiente. E hoje aqui é um passo importante para consolidar a implementação, a implantação do Jardim Botânico de Rio do Sul, onde é de suma importância, o Conselho é o órgão que auxilia, inclusive, com recursos financeiros para que o jardim aconteça. A Unidave é parceira do Jardim Botânico, num termo de parceria direto para a implantação, especialmente das coleções do trabalho de educação ambiental, que vai ser desenvolvido. E hoje, então, aqui, mais uma vez discutindo uma pauta que é importante, que é a continuidade das ações no Jardim Botânico para que a data de inauguração seja atingida, e a gente espera que consiga executar tudo o que é previsto. E o Conselho, com certeza, dá todo um suporte, não só financeiro, mas também de ideias, de acompanhamento. Isso é primordial para que a gente atinja a meta de inauguração do jardim. Em breve, o Jardim Botânico estará aberto para visitação, destacando-se como um novo espaço de pesquisa, educação e lazer. Não, ele já está em reforma, tem a casa que vai estar em reforma, a parte da flora está sendo colocada, está sendo feita a pavimentação, tem uma parte da infraestrutura que está sendo adequada, mas a nossa proposta é que, aí para 2023, para meados de 2023, aí a nossa programação é que em abril, ou no máximo maio, a gente tenha aí o nosso jardim aberto para toda a população, onde a gente possa ir lá, realmente levar nossos familiares, levar nossos estudantes e fazer toda essa relação homem-meio ambiente. Então, a Unidave participa diretamente na implantação das coleções, então estamos nesse processo de plantio, de organização, de seleção das espécies que estão sendo plantadas no jardim. A parte também de infraestrutura, a Unidave participa diretamente, com o auxílio dos nossos paisagistas, arquitetos aqui da instituição, então participa diretamente de todas as estruturas e acompanha esse processo para que ele aconteça da melhor forma. Fico muito contente com essa participação da Unidave, como uma instituição educacional que realmente cria, que realmente acredita que o ambiente ali é importante. Então, toda essa relação que está havendo entre o poder público, entre as instituições, nós temos empresas também participando desse processo, isso é muito importante. Eu acho que quando as pessoas, quando as instituições do terceiro setor estão juntas, quando as pessoas estão juntas e querem, é muito importante. Então, aqui nós temos um conselho muito ativo, está muito animado, porque a gente está se movimentando, está se movimentando e fazendo com que as coisas aconteçam. cidade senhor. Obrigado.